Você caiu no golpe do Pixie? Sabia que você tem a possibilidade de reaver o seu dinheiro de volta? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora da UAB Rio de Janeiro e antes de mais nada, eu só peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e não deixem me seguirem lá no Instagram. E agora, gente, há uma análise completa sobre fraude via Pixie. O banco deverá indenizar correntista por retirada de quantia fraudulenta via Pixie. Então, nesse caso, gente, nessa ação, foi conseguido o quê? A restituição do valor que foi perdido com a fraude via Pixie. Olha só. Em decisão unânime, na segunda turma recursal dos juizados especiais, condenou o Banco Santander a pagar danos morais a um correntista que teve valores subtraídos da conta por meio da transferência via Pixie. O banco terá ainda que restituir os valores que foram retirados de forma fraudulenta da conta da vítima. Então, gente, vamos aqui nos atentarmos a alguns detalhes, o que de fato aconteceu, como que foi essa fraude. Olha só. Então, consta no processo que um total de R$ 5.892 foi retirado via Pixie da conta do correntista para a conta de terceiro desconhecido. O autor diz que percebeu que as transferências foram iniciadas no período noturno de um sábado e terminaram na tarde do domingo. Assim, considera que os danos morais estão devidamente caracterizados pela falta de prestação de serviço da parte do réu, que permitiu que os valores fossem retirados da sua conta bancária. Então, percebam nesse caso, quem foi responsabilizado? Foi o golpista? Estelionatário? Não. Foi o banco? Porque, de fato, aonde que foi caracterizada a falha do serviço? Foi no banco. Nesse caso aqui, prestem atenção em alguns detalhes. Olha só. Quem foi responsabilizado? O estelionatário? Golpista? Não. O banco foi responsabilizado. Tá bom? A responsabilidade caiu no banco, no Banco São Tandé. Então, nesse tipo de ação aqui, gente, ações fraudulentas correspondentes à Pixie, nós colocamos como réu o polo passivo da ação, o banco. Gente, olha só. Nesse caso, olha, o correntista, né, o autor, ele ganhou 12 mil reais de donos e a restituição do valor do golpe, tá bom? Que ele teve transferido. Gente, nesses casos, pra vocês também conseguirem êxito nesse tipo de ação, o que vocês devem fazer? Porque nesses casos, de forma administrativa, que é você ligando para o banco, você reclamando, é quase impossível você ter conseguido o seu dinheiro de volta, tá? A forma aí, mais fácil, entre aspas, é de fato por meio da ação judicial. Então, se isso aconteceu com você, procura um advogado da sua confiança. Mas, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e não deixem me seguirem lá no Instagram.